Aplausos Toda a sua atenção é pouca quando se trata da Palavra do Senhor. Hoje eu me peguei um pouco em oração e quando orava o Senhor, Deus me deu a oportunidade de meditar um pouco nesta passagem. E não somente isso, me fez lembrar de alguns ocorridos aqui, naquele tempo que ainda eu podia estar vendo aqui constantemente, pregando a Palavra. Eu me lembrei desta passagem mesmo, que foi pregado aqui, Jovem 14,7. Foi até o Senhor que pegou. Mas vamos lá, você vai entender um pouco do que Deus preservou para nós nesta noite. Todos nós conhecemos a história de Jovem. Sabemos que Jovem foi o homem na qual o próprio Eterno deu testemunho da sua pessoa. O próprio Deus disse ao inimigo, você viste, você contemplou, você notou como ele é. Você viu o que ele faz, o que ele deixa de fazer. É um homem íntimo, um homem reto, um homem que se desvia de mal. Às vezes nós oramos e dizemos, Deus me dá a provação de Jovem. Mas não queremos ser como Jovem. Íntero, temente e fiel. Mas vamos lá, porque isso não vem ao caso na noite de hoje. A Bíblia vai descrever que quando Deus testemunha do mesmo para o próprio inimigo, a Bíblia vai descrever que o inimigo indaga uma acusação de Zé Antônio. Tudo quanto ele te pede, o Senhor o dá. Ele é bem financeiramente, ele é estruturado, familiar. Ele tem muitas coisas. Deus, deixa eu tocar, deixa eu tocar. E houve uma permissividade do Eterno, para que o mesmo viesse a tocar em Jovem. E todos nós conhecemos a história. Que história triste. Porque quando ele vem, ele vem tentando desabonar a pessoa de Jovem. Ele vem tentando acabar com aquilo que Jovem tem para com o Senhor. Como aquilo que Jovem propôs para com o Senhor. Você vai ver muito bem que o propósito de Jovem não era com os seus na terra. Era com o Eterno que estava nos seus. E o que eu acho fantástico na história de Jovem. Que o que está implantado dentro de Jovem. Não é próprio de Jovem. Não é de Jovem. E nós vamos ler isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia vai descrever que o dom da fé vem do Senhor. Então, o que está implantado em Jovem, a fé que está em Jovem, não é própria dele. Foi o próprio Eterno que assim plantou dele. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Às vezes nós achamos que é de nós. Mas partiu todas as coisas dele para a nossa vida. Paulo mesmo vai explicar isso. E vai dizer assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nós vamos entender que a fé que só tem vem dele. Mas tudo que a fé que só tem vem dele. Ele mesmo vai trazer. Ele mesmo vai dizer. Ele mesmo vai falar. Ele mesmo vai apontar para ele. Com toda a sua perca. Com tudo que ele perdeu. Ele aponta para o Senhor. Dizendo, olha. Nu. Eu nasci no ventre da minha mãe. E é nu que eu tornarei para lá. Todo bem o Senhor me fez. Mas o mal eu não vou aceitar. Pelo contrário. Eu vou dar glórias ao Senhor. Eu vou dar honras ao Senhor. Mas como assim, pastor? É fácil? É não. Como assim, pastor? É fácil no meio de uma tripulação. No meio de um vento. Olhar e dizer. Eu tenho um Deus. É não. É não. É não. Por isso que eu digo que a fé não vem de vós. A fé vem do Senhor. A fé parte dele para as nossas vidas. Então, entenda. Jó agora tem um compromisso de ser um adorador por excelência. Alguém que não vai desapontar. Alguém que não vai se mergulhar ou se enveredar em uma incredulidade. Pelo contrário. Ele tem uma posição. Ele tem algo que já existe dentro dele. Ele tem uma determinação. E ele sabe quem é o seu alvo. Ele sabe qual é o curso da sua vida. A sua mulher vai querer desapontar. Mas a Bíblia vai informar. Que ele olha e diz assim. Olha, eu não quero nem saber. Eu estou necessitado. Mas vou continuar na posição. Como ele me colocou. Confia na posição. A posição da certeza. A posição da convicção. A posição do credo. Aquilo em que eu confio. Aquilo em que eu agredivo. Eu vou continuar confiando. Eu vou continuar acreditando naquele que me pôs aqui. Naquele que me estabeleceu aqui. Ele não recua. Em uma linguagem figurativa. No capítulo 14. Ele vai dizer algo fantástico. No verso 7. A qual nós permeamos ele de hoje. Ele vai dizer algo. Um dos recíprocos para mim. Mais maravilhosos. Diante da vida. E hoje eu fiz algumas comparações. E é fantástico o que eu disse. Ele vai dizer assim. Porque ainda. Se for cortada. Mesmo que se for. Se houver algum acontecimento assim. A árvore tem raiz. É. Uma planta sempre terá uma raiz. Aqui já vai uma para você. Para nós nesta noite. Aonde está a nossa base. Aonde estamos enraizando. Aonde estamos. Para você entender um pouco sobre raiz. Vamos lá em Salmos 1. A Bíblia vai dizer que a árvore tem que ser plantada junto ao ribeiro. Oh glória. Ele dá um comprometimento de aproximidade. De quem está próximo. De quem vai. Está perto. De quem? Do ribeiro. Jesus disse. Eu sou a fonte da água. Da vida. Então não dá-se a entender que a árvore tem que estar plantada em um lugar que vai produzir fé nela. Em que a sua raiz vai ser regada. Para que na mesma asa fé. Porque mesmo que corte o tronco. Vai ter uma base ainda diante da terra. Vai ter uma raiz ainda esticada sobre a terra. E não tem que se quer. Mesmo vendo tudo isso. Mesmo vendo todas as contradições odierta. A fé está depositada em algo. Algo há de acontecer. Algo há de ser realizado em tenta. Jó está usando agora uma linguagem figurativa. Eu quero dizer. Moisés está escrevendo sobre Jó. E está trazendo algumas figuras. Nós apegamos a figura da raiz. Nós apegamos a figura da árvore. E ele vai trazer a figura da raiva também. Dentro desse humilde versículo. Dentro desse humilde versículo. Ele vai trazer essas três coisas. E eu comecei a me perguntar hoje. Que árvore que é essa? Que sendo cortada. Ela torna produzida. Quando eu li o texto. Eu comecei a me perguntar. Nesse olhar para o meu texto. Eu falo. Não. Deve ter alguma específica. Deve ter alguma. Em que nós podemos olhar. E dizer assim. Olha. Essa. É uma especialidade. Oh glória. Isso é um fantasma. Isso é coisa gloriosa. Porque quando Jó está. Falando sobre isso. Ele não está. Simplesmente citando. Sobre ele. Ele está citando. Sobre a fé dele. Aquilo que é próprio do Senhor. E o que é próprio do Senhor. Em João 3.16. Veio. Oh glória. Deus entregou o seu único filho. Para que aquele que me lembre. Não quereça. Mas tenha. Então. Quando ele está falando. O que é próprio de Deus. Para a vida dele. É fantástico. Porque no capítulo 15. Diz. Mano. A Bíblia vai dizer assim. Eu sou a videira. A verdadeira. Oh glória. E eu encontrei. Em alguns estudos. Que a única árvore. Que pode se tornar. Eu quero dizer. A árvore. Que torna. Novamente. A terra é novo. É uma videira. Ele vai dizer assim. Que os galhos. Tem que estar. Na grava. Ou voltada. Estando ligado. A videira. Verdadeira. A videira. Verdadeira. Então tem que estar. Voltado para ele. Que é Cristo. Então ele está dizendo. Algo que vem do Senhor. Para ele. Ele está dizendo assim. Olha. Se eu estiver ligado. Eu quero dizer. A árvore foi até cortada. Mas quando a árvore foi cortada. Alguns até bateram palma. Alguns até sorriram. Alguns até salmodearam. Diante da árvore que foi cortada. Mas quando foram no terceiro dia. Aleluia. Aleluia. Deus. Parece ser até o removo. Aleluia. Aleluia a Deus. Ótimo Jesus. Parece que ela se renovou. E é engraçado. É engraçado que. O centro do livro. A Oliveira. Eles podem viver muitos anos. Por glória. Dizem que ele só dá aquilo que é próprio dele. Eternidade é próprio de quem? Foi a Deus. Eterno seja adorável. Ele só dá aquilo que é próprio dele. Você não alcançaria com suas mãos. Você não alcançaria com seus pés. Mas ele deu. Porque é dele. Obrigado. Ele é eterno. Eterno e nós seremos o tempo. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Que isso é só uma pensalada aqui. Ele é a vida dele. Então só está falando o que é próprio do Senhor. Que ele pode se renovar. Só que quando nós abrimos diante desse texto. Nós vamos ver que Jó está implicando e está dizendo assim. Sobre aquilo que é próprio do Senhor. Dado ao homem. Dando-se ao homem. O homem vai fazer aquilo que o Senhor quer. E fazendo aquilo que o Senhor quer. Ele nunca vai abandonar a posição na qual foi chamado. Ele nunca vai largar aquilo que foi proposto para ele. Porque se é dado pelo Senhor. O Senhor é soberano. E se é soberano. Ele está acima de todas as circunstâncias ou situações. Não estou entendendo. Ele está dizendo assim. Olha. O gigante confrontou o exército. Mas ao meu servo ele não confronta. Aquela tempestade confrontou. Aqueles que ainda estavam aprendendo. Mas aquele que veio disse. Que a tempestade não pode ser maior que ele. Ele está simplesmente explicando. Olha. O sono pode durar uma noite. Mas se você confiar. A alegria vai tornar. Porque é isso que vem a minha vida. É isso que vem a minha vida. Não é a fase que você está implantado hoje. Que vai falar o que vai ocorrer amanhã. Pelo contrário. Que coisa fantástica. Pastor Inanita. O que contemplei na noite de hoje. Porque você sabe muito bem que eu vi as fases. Passei até por alguns momentos dessas fases com você. Só que não é aquilo que vai te negar. O que está acontecendo aqui agora. O que está ocorrendo aqui agora foi a fé. O propósito que teve diante dele. A busca que teve diante dele. Dizendo. Olha. Cordou até o tronco. Mas ainda existe. É isso que está analisando. O que está dizendo tem uma mensagem que figura. Ele está dizendo assim. Perdi. Perdi fazenda. Perdi gato. Perdi tudo. Mas não perdi. A minha fé para com ele. Não perdi. A minha busca para com ele. Aleluia. Mas o que é que isso te propõe passou a narrar sobre o tema. A temática da festividade. O que é que isso vem ao caso. Vou te explicar. Vou te explicar. A Bíblia vai dizer que Babilônia e Assíria tomam Israel. Vou colocar Israel em um todo aqui. Eu não quero ser muito distença. Israel em um todo. Toma. Eles vão. Eles vão. Vão. Chorando como o Salmo 126. Eles vão. Você acha que eles vão alegre? Você acha que eles vão recorregando? Eles estão saindo da sua parte. Eles estão saindo para habitar natural. Mas. A Bíblia não informa isso. Mas o salmista informa. Dizendo que eles foram andando. Chorando. Mas semeando. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Andando. Chorando. Semelando. Dizendo. Eu tenho que semear. Eu não posso parar de semear. Eu tenho que orar. Eu não posso parar de orar. Meu Deus. Porque a minha fé não está no local onde eu estou. A minha fé está naquilo em que eu estou. Olha. Meu Deus. Eu não posso deixar. Eu não posso parar agora. Eu não posso recuar agora. Então por isso. O que é isso? Para de semear. Ninguém vai acreditar na sua semeada. Para de semear. Mãe está dizendo assim. Andávamos. Semeando. Aleluia. Escorando. Carga. Isso é fé. Isso é fé. É compromisso. Dizendo a senhora. Eu vou semear. Porque um dia eu sei que eu vou alcançar aquilo que eu semeei. Vou adquirir aquilo que eu semei. Jó está dizendo assim. Olha. Não é porque foi importado tudo. É simplesmente porque eu creio. É porque eu confio. Eu confio. E mesmo muitos olhando e dizendo assim. Olha. Não faça. Não faça. Pelo amor de Deus. Para comigo. Entrega tudo. Se abandone. Abandone aquele lugar. Não tem possibilidade alguma. Ninguém vai lá. Ará sua e quebra. Ará sua e quebra. Só que assim. É algo que não vem de nós. É algo que vem dele. E cada vez que fala. Parece que nos dá uma impulsão. Parece que nos propõe a ir mais avante. Aleluia. Deus. Se foi o Senhor. Eu creio. Se foi o Senhor. Eu confio. Se foi o Senhor. Ninguém vai arragar. Porque deu raiz. Deu raiz. Deu raiz. O que aconteceu? A raiz começou a crescer. Entenda isso. Foi plantada em terra boa. A semente. Eu quero dizer. A palavra que foi deliberada. Foi plantada em terra boa. Lembra. Da passagem que Cristo me explica. Dizendo assim. Saiu. Se é minha voz. Se é minha ar. Ninguém acredita nisso. Mas eu creio. O óspero. Eu creio. Porque muitos param na beira. Outros. São entrelaçados. Pelo adversário. Mas existem alguns. Que ainda erguem a cabeça. Eu levo os olhos do monte. E eu peço a dizer. Eu sei. Eu sei. Que demais. Vem do meu corpo. É fácil. Amém. Ministério é fácil. Amém. Tem os seus conflitos internos. Tem as suas batalhas. Tem. Tem. Vida com Deus. Tem os seus conflitos. Tem os seus conflitos. Tem as suas batalhas. Tem as suas batalhas. Mas ele mesmo disse. Que eu sei. É. É. Impossível. Agradar. A Deus. Sim. A aprovação de Jó. Ele conhecia quem era Jó. Ele sabia quem era Jó. Ele entendia. Dizia. Para ele. Dizia. Eu sei quem eu era. Quando ele te chamou. Ele sabia quem você era. Glória a Deus. Ele entendia quem você era. Ele sabia. E nós olhamos e dizemos assim. Ele chamou pela nossa filosofia. Porque expressamos bem. Não é. Ele chamou por causa da nossa didática. Nós temos uma autonomia. Quando assumimos. O público. Você tem que ver que graça que eu sou. Não é. Aleluia a Deus. Ele chamou por causa da nossa robustez. Porque eu me vi em nós um soldado. Não é. Santo é o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Ele chamou por causa da beleza. Que o pastor não tem. Mas glória a Deus por isso. Eu estou nele. Oh glória. Não é. Não é. É gente. Ele chamou. Porque ele encontrou um caminho. Para depositar a fé. A fé que não existia em você. A fé que faz você enfrentar as uvas. Sair de onde você está dizendo assim. Eu vou lá na congregação. Eu vou lá visitar aquele irmão. Porque ele sumiu. A fé. A fé que você olha e diz assim. Não eu vou. E ele viu isso. E ele disse assim. Pode ir lá. Pode ir lá. Porque eu sei qual que é o compromisso dele. Aí. Me falha a memória aqui. Mas está escrito. Está escrito. Dizendo assim. Que. Você não será tentado. Além do que pode. Ser tentado. Perga. E faz. É. Para passar. Quero. Em todas as suas dificuldades. Você encontrou a luz. Ou não. Pelo amor de Deus. Não fala que você não viu não. Que pelo amor de Deus. A luz estava lá. Em todas as tuas adversidades. Você não saiu por causa da tua força. Você saiu por causa da tua fé. O que é isso? O Senhor é louco. Você orou. Foi para mim. Ou foi para ele. O inferno. Eu pude até te aconselhar. Mas para quem você foi buscar. Você diz assim. A minha raiz está profunda. É nele. Está afetada nele. Então eu vou orar. Porque ele vai me responder. Eu vou orar. Porque ele vai encontrar comigo. Eu vou orar. Porque ele vai me estreito para com ele. Eu vou orar. Porque eu tenho uma raiz. Eu quero dizer. Eu sou a árvore que foi plantada junto dele. Proximidade. Eu vou orar. Porque eu estou perto dele. Eu vou plantar. Porque eu confio nele. Nós não chegamos aqui de paraquedas. Nós chegamos aqui porque alguém orou. E nós também oramos. Depositamos a nossa fé. Eu quero dizer. A nossa oferta foi a fé. Que ele nos deu. Para com ele. E ele agora tem nos estabelecido. Tem nos dado o nosso. Mas aonde está o renovo nisso aí pastor? Aonde se encontra o renovo nisso aí pastor? Me fala. Pelo amor de Deus. Eu te explico. Eu te explico. Quantas vezes você foi cortado. Por uma palavra. Não precisa de um bicu. Não dá. Não por uma palavra. A rabas foi quebre o vasco. A narra do féri que desce. O Deus. A pléria que eu faço. O Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, Deus, te afasta, te desanima, te põe para baixo, te mostraram que os amigos de Jó vão lá fazer o quê? Faz com o outro. Foi lá olhar para ele e dizer assim, ô rapaz, confessa e deixa, porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia a Deus. Eu sei que quando Israel está crescendo, o cativo é porque eles fizeram por ontem. E o pai agora quer castigar, mas a fé deles se encontra ainda no pai. Não quer dizer todos, porque se castigou, castigou todos. Mas nem todos estavam depositados para a fé, tem que passar o meio. No processo, o vaso quebrado é assim, o bom que quebrou na mão dele. É bom ser quebrado aqui, porque lá é terrível, só o sangue de Jesus. Aqui é bom, aqui é bom porque está no tratamento, porque está na mão dele ainda. O problema é quando a Bíblia, isso não tem na Bíblia, mas se a Bíblia dissesse assim, porque estava na mão do inimigo, a Bíblia diz que está na mão do orelha, e ele está fazendo, mas vamos lá, vamos lá, porque eles estão semeando mesmo assim. Eles estão cativando a semente. E Jó está dizendo assim, fica tranquilo, está tranquilo? Não precisa complicar as coisas não. Eu sei porque eu vivo, o meu Redentor está vivo. O meu Redentor está dizendo assim, se acontecer algo, a minha remissão não vem de vós. Vem mesmo, ele entrega aquilo que é próprio dele. Eu disse isso no início, ele vai dar aquilo que é próprio dele. Ele está dizendo assim, a minha remissão vem do Senhor. É Ele que é o meu Redentor. É Ele que vai vir ao meu Encontro. É Ele que não é o Estado que eu estou, que vai provar quem eu sou para com Ele, está entendendo? Não é o Estado que eu me encontro, porque às vezes eu posso estar até sorando, mas o meu coração já está recogedendo, porque ele dizia assim, eu confio no Senhor. Eu acredito no Senhor. Às vezes eu venho para um culto como esse, talvez eu nem abro os meus lábios, mas o meu coração já está pensando assim, eu acredito no Senhor. Não é esta situação, não é esta situação que eu estou vivendo. É aquilo em que eu estou depositando a crença. É a crença, é a crença para com Ele. E mesmo se eu padecer desta forma, não é isso que nós adoramos. Se Deus fizer, é Deus. Se Deus fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai dizer assim que Ele vai fazer, porque o renovo vai vir. Aleluia, Deus. A medeia, quando é cortada, é complicado cortar, porque os seus troncos delascem. Não é fácil, não. Mas quando ela é cortada, ela é fácil. Você sabe que elas se dão muito no deserto, né? Aquelas áreas. Então, quando ela é cortada, você acha que eles arrancam o seu tronco do céu e tiram as áreas? Mas não tem pouco. São muitos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ela fica aguardando. Ela fica aguardando. Ela fica esperando. Alguma provisão virar. Chuca ou não? Em algum momento, vira a chuca. Aleluia, Deus. Em algum momento, ela vai tornar a ser regada. E ela fica aguardando. Alguns acreditam que ela faleceu, mas ela está aguardando. Quantos têm acreditado que você padeceu? Quantos têm acreditado que você padeceu? Mas você está aguardando. A salva-me. Você está esperando. A salva-me. A salva-me. Aleluia, Deus. Você que é tanto. Eu quero fazer hoje. Mas você ainda está aguardando. Darás. Espera. Você ainda está esperando. Mas pastor, eu quero. Mas ele está dizendo assim. Aguarde. Porque eu não trabalho. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Por quê? Porque ele sabe da confiança. Da destreza que você tem para com ele. Para esperar. Lembra do salmista? Eu esperei com paciência. Ele não só espera. Mas ele ainda tem paciência. Para aguardar. Ele é paciente. Nós estamos numa geração batizada. Que é só mandar chegou. Nós estamos numa geração do CEDEX 10. Que é só mandar chegou. Mas quando eu leio a Bíblia. Eu vejo que Pedro entende o motivo dele ser eterno. Ele diz assim. Um dia para mim é de vaca mil anos. E mil anos. É que vale a um dia. Ele está dizendo assim. Eu tenho o compromisso de ser eterno. Eu sou o eterno. E pronto. Acabou. Eu não trabalho diante do seu tempo. Porque a Eclas de Aces 3 vai dizer assim. O tempo é tudo isso. Para quem está embaixo. Nos céus. Mas ele está acima dos céus. Por que eu falo isso? Quem lembra? Em 2 Coríntios capítulo 12. Não me falo a memória. Eu vou dizer. Eu falo dessa forma. Que o homem foi levado ao terceiro céus. Então ele está acima dos céus. Ele está acima do céu planetário. Acima do céu estelar. Ele está com o trono elevado. Ele está com o trono elevado. Porque a Bíblia vai descrever. Que ele disse assim. Eu vou elevar meu trono. E vou acendar acima dele. Mas ele caiu. Ele não pode acendar lá. Porque o único detetor de todo o poder. Já tem o seu lugar. Já está no seu lugar. Ele é Jesus. Grande é o Senhor que está. Se formos falar de Bíblia. Isaías vai descrever. Legenda por Sônia Ruberti.